Oi, aqui é a Patrícia e este vídeo é sobre o corte dos moldes da bolsa, do tecido que você escolheu. O corte dos tecidos é simples. A regra é respeitar a direção do fio, que precisa estar paralelo à orelha, que é essa lateral branca do tecido. Eu posicionei o meu molde do lado avesso, coloquei um peso em cima, que pode ser qualquer coisa que evite a movimentação do molde, e risco o contorno com giz. Eu costumo riscar do avesso para não ter problemas em sujar a estampa. Agora eu dobro o meu tecido para poder cortar os dois lados juntos. Repare que as orelhas se mantêm alinhadas, então alfineto tudo. Os alfinetes são de suma importância para que os cortes fiquem iguais. Uma dica é alfinetar pelo lado de dentro do risco. Agora corte com cuidado em cima do risco feito. Agora repita o mesmo procedimento com a alça. Perceba que aqui é o alfineto por fora, porque a parte de fora é oficialmente a bolsa. Ela precisa estar segura e fixa para não ficar torta. Eu dei um pique com o estilete, mas se você prefere a tesoura, trabalhe com ela. Este pique é importante para eu encaixar a pontinha da tesoura dentro do risco. Agora faça o mesmo com o fundo da bolsa e depois corte o forro e a manta. É facinho, não? Obrigada por ter assistido. Aproveite para seguir o canal e dê um like caso queira assistir o vídeo da costura da bolsa. Até logo, obrigada. Tchau! 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 Tchau!